O governador Cid Gomes licita mais o equipamento de saúde desta vez para a região do Vale de Jaguaríba. É isso, deputado Antônio Grande? Com certeza. O governador teve na inauguração da Policlínica no mês passado, e ele, na sua fala, prometeu, antes de terminar o governo dele, deixar licitado um hospital regional para vencer a população do Vale de Jaguaríba, nos mesmos moldes do hospital de Tirambi, e garantindo que deixará os recursos necessários. É uma obra que ele não vai ter condição de terminar, mas que os recursos ficarão assegurados, e isso foi bastante comentado e comemorado pela toda a população do Vale de Jaguaríba. Vai desafogar muito essa questão do IJF e de outros hospitais que estão atendendo, por enquanto, a grande quantidade de pessoas que procuram os atendimentos dessas unidades, né, deputado? Não tenha dúvida. Cada Policlínica aqui na Gura, cada centro de especificidade odontológica, cada hospital regional no interior, é menos paciente que vem para a capital, desafogando a estrutura que nós temos aqui, que está sendo, digamos assim, sucateada pelo excesso de uso. Embora o governo tenha investido maciçamente em toda a estrutura aqui, duplicado o Hospital Real, o Hospital Bessejana, o Besseibe, o JF aí também tem passado todas profundas, mas, mesmo assim, quem vai barrar esse paciente aqui é uma estrutura do mesmo modo da que tem na capital, no interior do estado. O governador, juntamente com o Ciro Gomes, deverão fazer com que a saúde do estado do Senado seja referência nacional, até porque eles estão apostando muito nesses investimentos, né, deputado? Não tenho dúvida. A infraestrutura que está sendo via pesada é grandiosa e é, com certeza, vai dar uma resposta positiva à população do estado do Senado.